Vocês que são gado da Igreja Universal, pastor da internet, ó, o barulhinho pra vocês, ó. É, rapaziada. Atuação épica de gênio, papa do digital tá puto. Curso de 7,99, o outro era 3 mil, parece que caiu. Vibraga falando de... Tadinho do Davi Braga, mano. Ah, que mais? Ele precisa da validação dos outros, por isso que fez alvoroço, é. Ah, parecia o Edir Macedo. Ele disse que Deus falou com ele, alguém chama o Vátima, por isso que precisa ser estudado. Vou responder essa aí, ó. Essa hoje à noite vai tá lá no YouTube, às 20h59. Você vai chocar com a resposta. Se você ficar aqui até o final, vai acontecer algo inédito nessa internet mundial. Eu vou me vingar, serão duas vinganças ao vivo. E eu vou dar uma parada que você não imagina. Esse aqui era pra ser uma árvore, mas virou assim, ó. Estão defiando. Essas pessoas aqui são parasitas. O que que elas fazem? Elas não podem justificar o insucesso delas. O que que elas precisam? Jogar pedras em outras pessoas. Pablo, você tá com raiva de alguém? Calma, você não viu nada ainda. Presta bem atenção. Quando esse indivíduo não sabe quem ele é, ele precisa reafirmar acima de outras pessoas. Quando as pessoas criticam você, não tem essa de a pessoa fez maldade com você. Você que faz maldade com você, não sendo alguém adulto. Quando você não é uma pessoa madura, você vai culpar o mundo sobre tudo que acontece com você. Tem um pessoal na internet que começou a chamar algumas pessoas de pastores da internet. Aí um dia me perguntaram, você é um pastor da internet? E eu vou falar só uma vez. Pastor é sua avó. Pastor é seu pai, aquele frouxo. Eu sou o papa. Pastor, você me respeita. Pastor é uma profissão. Eu sou o papa do digital. Você me respeita. Vai chamar pastor o seu funcionário. Anota assim, ó. A verdade não precisa de defesa. E já dizia o Túlio Maravilha. O perdedor se justifica. O campeão comemora. Se terceiros estão falando que você não é, você acha que passado vai interessar seu futuro? Você acha que passado define quem você é? Estão falando mal de você. Diversas coisas. Você já foi preso, que não sei o quê. Cadê? Tem na tela? Põe todas as minhas prisões aqui na tela. Vou mostrar pra vocês. Tem aí, ó. O cara do LED. Tem aí, ó. Pode colocar aqui, ó. Vou começar o momento da desgraça. Fica vendo aqui, ó. Tá aí, Lucas. Cadê o Lucas? Levanta a mão. Vai colocar? Tá aqui todas as minhas prisões. Eu vou mostrar pra vocês todos os meus podres. Nem sei, não. Eu não tinha emprego. Com 18 anos de idade. Eu consertava computadores. Eu me envolvi com um cara da igreja, um líder de jovens. E ele pediu pra consertar os computadores dele. Eu realmente fui consertar esses computadores. E um dia, aconteceu uma coisa. Eu tinha de 17 pra 18 anos. Aconteceu algo. Acordei um dia, tinha alguém me levando de forma coercitiva pra autoridade policial, falando. Você fez alguma coisa de muito errado. Eu falei, o que que eu fiz? Na hora eu pensei que era o CSI. Fui pra lá. Tinha acabado de fazer 18 anos. Quando eu sentei, os caras se arrependem do que você fez. Eu nem sei o que que eu fiz. E aí, sabe o que aconteceu? Um cara olhou pra mim. Tira esse sorriso do rosto, moleque. Eu acho que você tem que chamar o seu pai. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Sabe o que aconteceu? Naquela hora eu falei, o que que tá acontecendo? Ele falou, você vai ser processado. Você tá numa quadrilha criminosa, não sei das coisas. Eu falei, você tá ficando louco. O que 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 tá acontecendo? Eu arrumava os computadores por três meses. Os computadores ficavam rodando. Eu ia lá, só consertava e ia embora. Meu pai, quando me viu, ficou arrasado. Eu fiquei algumas horas prestando esclarecimento. Voltei pra casa. Depois chegou um papel lá pra mim, assim, ó. Processado. Aí uma pergunta que outra pessoa me fez. Mas você escondeu? É público. Você pode consultar onde você quiser. Sabe o que aconteceu? Todas as pessoas que estavam nessa situação foram condenadas e cumpriu pena. Eu fui o único que tinha extinção da punibilidade. Pablo, se era público esse acontecimento aos seus 18 anos, por que que só foi aparecer agora? Porque Deus quis assim. Se você fizer uma piada em relação ao meu nome, eu suspendo agora uma coisa que eu sempre fiz. Eu vou caçar você. Eu não sei se você entende de direito, ou se você entende de novela. Mas quando você imputa crime falsamente a uma pessoa, você é o bandido. Você ter sua opinião acerca das pessoas é uma coisa. Se você achar alguma coisa na minha certidão, você pode vir e eu te recebo aqui em Alphaville, São Paulo, onde eu moro, pessoalmente. Não há condenação em absolutamente nada. Cristo levou as coisas e aquilo que era, que você acha, não tem nada para pagar para ninguém. Se você acha que eu te devo alguma coisa, você pode me chamar e eu mesmo vou pagar. Mas agora eu vou te falar, eu vou atormentar você. Todos vocês que acham que a internet é sem lei, você está falando com o Papa do Digital. Eu vou te achar. Eu vou te pegar. Pablo, você está fazendo uma ameaça? Não, você é a ameaça e você vai ser parado. Mas se agora vier algum engraçado, cometer algum crime para cima de mim, nós vamos para o regaço. Seja no país que você estiver. É fácil quando você está na Europa, na África, na Ásia, nos Estados Unidos ou sei lá, na Oceania, aparecer atrás da internet e fazer isso aí. Nós vamos te buscar onde você estiver. Esse é só um recado. Algumas pessoas estão falando o nome de bactérias aí. Para de escrever o nome de bactérias da internet. Nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principado e potestades e dominadores do mal, não é contra pessoas. Vocês que estão aqui até agora assistindo, vocês poderiam parar de escrever coisas a respeito de outra pessoa? Eu estava falando, era com vocês. Eu não estava mandando recado para ninguém, não. É isso aí, mano. O mais importante de tudo é isso aqui, ó. Nunca fui preso, Pablo Marçal. Nunca fui preso. Ó, pega esse código, ó. Pablo Marçal, Caes. Esse cara ganha muito mais dinheiro que eu em lançamento. Vendendo para a gente perdida, tá ligado? Mas o que importa não é isso, não. Tá? O que importa não é o dinheiro que o cara fez. Não. É o dinheiro que o aluno dele fez. Agora, pega aí os alunos do Pablo Marçal e do Caeser, vê se eles ganharam o dinheiro. E aí também, ele fala tanto de código. O principal código dele é o código penal, o artigo 155. Eu tenho um passado de formação de quadrilha, sim. Já formei uma quadrilha de São João na minha rua. Olha a chuva! Ó, agora vamos falar de Deus. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um cara muito conectado com Deus, né? E assim, com grandes poderes, vem grande responsabilidade. A maior força que Deus me deu foi a coragem. Por que que ele me deu essa coragem? Cada dia que passa, eu sinto que ele me colocou na terra, mano. Pra exterminar os demônios, tá ligado? Olha o Pablo Marçal na live de ontem, cara. Ele tava com um demônio no corpo, mano. Eu farejo isso, tá ligado? Farejo gente ruim. Eu sei apontar. E 100% dos que apontei, eram ruins. Estavam, eram do mal e queriam te manipular. 100%. A coisa que Jesus Cristo mais odiava era a raça de víboras, eram os fariseus. E eu tenho esse dom. Eu cheiro bandidagem. E eu aponto. Eu extermino todo mundo que tá com coisa ruim. Vou atormentar você. Todos vocês que acham que a internet é sem lei, você tá falando com o Papa do Digital. Eu vou te achar. Eu vou te pegar. Pablo, você tá fazendo uma ameaça? Não. Você é a ameaça e você vai ser parado. Então eu entendo uma coisa. É fácil quando você tá na Europa, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, ou sei lá, na Oceania, ser atrás da internet e fazer isso aí. Nós vamos te buscar onde você estiver.